Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Minis.car. É meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje para torrar o nosso estoque, que estamos com bastante vídeos, mais um episódio do quadro coleções, é rapaziada, e adivinha quem é? É fácil né, João Pedro lá de Fortaleza, é rapaziada, olha uma bela miniatura escala por 18, rapaziada, ô João, você tá me surpreendendo hein, meu, este homem, este garoto, mais um, este meninão, tem cada vídeo rapaziada, aguardem, aguardem, olha cada miniatura, essa daí vocês já vão babar, mas rapaziada, tem muita miniatura top para vir por aí do quadro coleções hein, e falar em miniatura top, também temos o Eric, é, o Eric logo logo, vamos estar postando também no vídeo do Eric, já temos um vídeo do Eric aí né, Ericão, para postar aí para vocês, vídeo muito bacana também, o Eric mostrando as suas novas aquisições, top, muita coisa boa por aí, vamos queimar esse estoque aí rapaziada, que tá grande, vamos queimar. Abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem com esse belo vídeo, tchau, tchau, fui! Muito bom dia a todos os telespectadores aí do nosso canal Minuto.k, do nosso colega Leandro Maioli aí, hoje eu venho apresentando aqui, um clássico, certo, na escala 1x18, é, esse modelo é um Plymouth Barracuda, de 1968, da marca Higway 61, uma miniatura muito bem detalhada, e vamos mostrar ela aqui, hoje aqui, hoje aqui, em detalhes, vamos começando aqui pela parte da frente do carro, como podem ver, mesmo sendo uma miniatura bem antiga, é, os cromos ainda estão super perfeitos, em cima aqui tem a logo da Plymouth, do canto aqui, placa americana, vinha, do Michigan, da época. A lateralzinha, tem essa vela faixa vermelha, com o nome do carro na frente, e a cilindrada cúbica do motor V8 383, certo? Na época, a GM, que era o grupo da Plymouth, fazia esse, é, esses Moscow cars, com esse mesmo, com essa mesma carroceria, com o P, né? Ele, ele, era compatível, até o chassi, do, Chevelle, SS, certo? Agora, vamos mostrar aqui, a parte de trás, o para-shock traseiro, também, cromadinho, a luz de ré perto da placa, as saídas do escato, também, muito pélvico, lanternas, A miniatura, muito bem detalhada, por dentro, também, Aqui temos, o nome do carro, Barracuda, nesse fundo preto, Aqui, vamos ter, o porta-malas, carpetadozinho, Embaixo, também, ele tem o estepe, mas, aí, como, é, meio complicado, para mim, manusear aqui, só com a mão, aí, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas, tem aqui, o estepe, Aqui, na, na tampa do porta-malas, tem, uma etiquetazinha, do, triângulo, do macaco, do carro, também, muito top, A suspensão dele, é funcional, também, só que, meio durinho, Vamos mostrar aqui, o interior, interior, carpetado, também, né, Os cintos, são de tecido, também, O volante gira, de acordo com, o movimento da roda, também, Temos, os detalhezinhos, cromados, ali, no, no, no painel, ali, também, né, No, no volante, também, Ele é câmbio, manual, né, Lá, no console central, ali, ó, Dá para ver a manual plug, Quer dizer, é, eu acho que ele, é automático, é automático, não é manual, Ah, o acabamento da porta, também, é muito bem feito, com as maçanetas, do vidro, assim, Apoiador de braço, também, é muito bem feito, Um detalhezinho legal aqui, ó, os bancos rebatem, Ah, o parasol dele, também, move, Tá aqui, vou ver aqui, Olha aí, Ali, os parasolzinhos, No teto, eles tem, também, Acabamento, vinho, Eterno, também, Tem o cinto, Três pontos, né, Agora, aqui, o outro lado, aqui, ó, A gente pode ver, Também, o outro lado, Ali, no console central, ali, também, tem um acabamento, Feitozinho, em madeira, Muito legal, Todo acarpetado, Os bancos traseiros, também, tem, O cinto, Ali, Muito legal, também, E tem a luzinha, também, Não sei se vocês vão conseguir ver, E, Tem uma luzinha de teto, também, Aqui, em cima, aqui, do painel, aqui, ó, Tem a plaquetinha, A numeração do carro, Do chassi do carro, Pneus, Pneus, Os freios, são, A tambores, né, E, É um Firestone, A marca Firestone, É, Com uma faixazinha, Vermelha, fina, bem aqui, Também, Bem aqui, Embaixo, tem, a logomarca, da Cradler, E, Eu vou mostrar aqui, pra vocês, Aqui, a partir de baixo, do carro, Cártel, Motor, Toda, Afiação de cabos, Muito bem detalhado, Tanque de combustível, Tchau,